Música Nosso voo acabou de mudar o portão, espero que não atrase, porque eu quero chegar lá e ainda tirar um lazer. Música Música Ah, ele quer o chocolatinho, é o chocolatinho que ele quer. Esse boné é novo, velho. Chegamos aqui no hotel em Olinda, dormi boa parte da viagem, passei a outra metade editando o vídeo que eu gravei na campus, que provavelmente quando esse aqui for postado já vai estar no ar, então dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui do canal, que foi um vídeo que eu gravei com o Osmo, andando por toda a campus party. Galera, dá uma olhadinha na vista aqui, olha essa vista aqui do hotel, brincadeira, né? Dizem que mesmo aqui na parte rasa, é uma praia que tem muito tubarão. Acabei de chegar da piscina do hotel, consegui aquele tempinho que eu queria para dar uma descansada, coisa de 30 minutos, mas que faz uma diferença quando você está cansado. preferi não gravar nada lá, porque eu queria ficar totalmente desconectado por um curto período de tempo, mas que já me ajuda a relaxar um pouco, tirar aquele peso de tecnologia o tempo todo e gravação o tempo todo. Tudo pronto, já estou arrumado e a gente está partindo para o show Liga da Justiça há 21 anos aqui em Olinda, ou cidade bonita. Acho que não esqueci nada. O show hoje vai estar todo mundo meio que fantasiado, isso vai ser divertido, pode ser que tenha desde Mulher Maravilha até Clark Quente, mas a gente no traje de sempre, e os músicos também dessa vez não vieram, seria legal se viessem porque ia dar umas fotos muito diferentes, temáticas e tal, isso é bem bacana. E é nessa barulheira que vai começar mais um show do São Jorge. É aquele balanço de minha cama, alto foguete, a... Agora sete da manhã, a gente está voltando para o São Jorge. pra praticamente só arrumar a mala, tomar café e sair. Mas bora descansar em casa porque não aguento mais. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do canal Passa Mais. Estou montando agora para São Paulo e não parar as gravações porque eu estou meio cansado, mas foi um prazer gravar mais um episódio. Valeu e até semana que vem. Tchau.